Agora vamos fazer uma verdadeira pancada francesa. Em vez de rier de pato, vamos fazer rier falso de frango. Então vamos pegar o frango e eu vou pegar todas as coisas que ficam no fundo da bandeja e colocar isso tudo no processador de alimentos. Todos os pequenos pedaços e a gelatina, especialmente a gordura. Porque rier é uma coisa que é cozida na própria gordura, como pato na gordura de pato. Esse tipo de coisa. Assim como a salada de presunto, o que nós vamos fazer é processar tudo isso. Então a gente vai ter uma mistura de salada bem suave. É, toda a carne na tigelinha. Beleza, agora eu vou pegar uma xalota inteira. Esse aqui tem um bom tamanho. Então, como as cebolas, pega as xalotas que sejam firmes e bonitas e não as esponjosas. Você vai saber quando vou comprar na mercearia. Você não vai querer aquelas que sejam prontas para brotar. Agora a gente vai processar isso. Então é claro, não precisa prestar atenção em cortar bem fino. A máquina vai fazer isso para você. Assim como eu fiz antes, eu vou jogar um pouco de salsão ali dentro, com folha e tudo. Eu vou adicionar um pouquinho de estragão. Porque é a nossa erva de escolha. É muito licoroso, relacionado ao funcho e ao manjericão. E um pouquinho de alho. Eu vou colocar esse cara lá dentro. Como não são dentes grandes, eu vou partir em dois. Um pouquinho de alcaparras. Um esguiz gordo de Dijon. Agora pode adicionar esse material lá dentro. É só cortar as verduras aqui, vice-versa. E o suco da outra metade do limão. Retira a tampa. Todo mundo para dentro. E eu vou adicionar, só porque esse frango não tem muita gordura. Um azeite extra virgem nisso. Para dar uma caprichada, como falam por aí. Sal e pimenta, é claro. Mistura. Vai levar só um minutinho. Quando o frango está moído e a gordura do frango incorpora, ele fica quase resistente a se misturar. Com o molho e com a mostarda. Sinceramente, eu nem sei de qual que eu gosto mais.